Bem, então, eu estou aqui na página do Linux Mint, ela está em inglês, eu nem fechei as outras páginas aqui, você já sabe sobre a documentação, você pode procurar Linux Mint em português, e esse aqui é o nosso canal, essa playlist vai se chamar Como Usar o Linux, e eu vou começar pelo Linux Mint. Bom, então você já leu aquela página aqui, né, da documentação, você escolheu aqui português ou inglês, só relembrando, você vem aqui no... você já leu essa documentação, e pode escolher, você já tem condições de escolher uma das versões. Aqui na página principal, você pode traduzir para o português, né, ele tem aqui, ó, Download, todas as versões, você pode escolher versões anteriores do Linux Mint, ó, e ele fala quando tem o suporte, até quando vai o suporte que vai receber atualizações. As atualizações são importantes, principalmente, elas facilitam o uso da distro, né, do Linux, mas também questão de segurança. Esse Linux, ele é voltado para o usuário, ele é focado no usuário final, por isso que ele tem uma documentação fantástica, você vai ter, assim, suporte, ele acha que tem uma página no Facebook também. Bom, então, eu vou aqui em Download, ó, eu já escolhi a minha versão aqui, você pode escolher, se você precisa de 32 bits, você pode usar essa aqui, ou todas as versões, ó, aqui tem 32 bits também, ó, Eu escolhi baixar esse aqui, ó, o Cinnamon, ó, o Cinnamon, então, eu venho aqui, ele tem 2 GB, ó, para baixar o Cinnamon, você escolhe o servidor, eu vou escolher esse aqui, o Worlds, Esse aqui, ó, ó, já tem aqui embaixo, está aparecendo, ó, aqui embaixo está aparecendo o link que ele vai baixar, ó, Eu já baixei, é só você clicar aqui e baixar a ISO, tá, eu já baixei a ISO. Então, eu vou deixar o link na descrição, mas você viu como é que você encontra, Você digita Linux Mint, e você cai nessa página aqui, se você quiser uma página em português, Você digita Linux Mint em português, ó, repetindo, ó, Linux Mint, Você cai nessa página, ou Linux Mint em português, ó, você cai nessa outra página, Que eu recomendo que você leia tudo isso. Então, eu já baixei, e nós vamos colocar a ISO dentro do pendrive, Para poder iniciar o computador e testar o Linux. Bem, então, a ISO já está aqui, ó, a ISO, ela tem 2.01 GB, ó, propriedades 2.01 GB. Eu vou precisar de um pendrive de 4 GB. Então, eu vou colocar o pendrive aqui, no USB do computador, né, Pronto, vai reconhecer o pendrive, o pendrive está com o Q4W, ó, Eu preciso formatar o pendrive, mas eu vou escolher o que ele indicou lá. Então, eu tenho ele instalado aqui, ó, Eu tenho aqui, ó, o Balena Etcher. Para baixar o Balena Etcher, lá naquela documentação, a gente fala, Mas você vem aqui, ó, e digita, Balena Etcher. Você cai na página do Balena Etcher aqui, ó, Ele tem versões para Windows, ele é bem simples para usá-lo. Então, ele tem versões para Windows, para o Mac, E para o Linux, 64 bits e 32 bits. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos iniciar o Balena Etcher. Open. Pronto. Ele é em inglês, está vendo? Não sei se dá para traduzir, né, Nunca olhei aqui esse da Anonymous. Não, ele não tem, ele é em inglês. Então, é o arquivo, ó. Você pode baixar, se você digitar, colocar o link aqui, ele baixa para você. Ele está lá no Downloads, ó. É o Linux Mint, ó. É bom esse programa, porque quando ele olha uma imagem, se você baixou, você fez o Downloads, Se ela estiver com erro, ele já avisa aqui que essa imagem está com erro. Vamos selecionar o pendrive, ó, que é esse aqui, ó. Select. Ele já formata o pendrive para você e já vai colocar lá. Então, é só clicar em Flash. Pede autorização aqui. Pronto. Ele está fazendo aqui o Start. Deixa ele começar no 1%. Ó. 0%, 1%. Depois que ele fizer essa parte aqui, ele vai validar. Ele vai ver o que ele gravou lá no pendrive. No pendrive. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo. Na hora que ele estiver finalizando, a gente volta. Bem, então, voltando aqui, ó. Ele está validando 67%. Enquanto ele termina de validar, nós vamos buscar informações aqui, ó. Você digita Linux. Esse teclado aqui que eu pus aqui, aparece o Linux Mint DistroWatch. DistroWatch é onde você pega informações de várias distros, né. Então, você clicando aqui, você já vem para a página. Essa é a página. Ela está em inglês. Você pode traduzir a página, se você quiser. Vamos traduzir para o português, ó. Então, está aqui, ó. Essa é a página do Linux Mint. Essa ISO dele, eu escolhi o Mint. Não só pela documentação, ó. Ela é nova, ó. 2021, ó. Ele já completou. Tá? Ele já completou. Você já está com o pendrive pronto. Não deu nem uma mensagem de erro, nada, ó. Ok? Então, vamos fechar aqui. Então, você pega informações do Linux Mint aqui no DistroWatch, ó. Ele é um Linux da Irlanda. Baseado no Debian e no Ubuntu. Você pode ler aqui. Eu não vou entrar em mais detalhes. Aqui é a página dele. Você vai para a página dele. Aqui são as... Aqui são as... As ISOs, né, ó. Que ele fez. Aqui. A última. Todas as informações de outras distros aqui. Aqui são os pacotes que ele usa. E ele tem 1110 reviews com uma média de 8.7, ó. Você pode ler as revisões sobre esse Linux. Esse Linux é muito bom. Muito bom mesmo. Você vindo aqui no DistroWatch, ó. No início. Ó. Ele está aqui, ó. Tem uma distribuição, o Release Mint 20.02. É uma versão estável, baseada no Ubuntu 20.04 LTS, ó. Ele está em terceiro lugar aqui, ó. Com 2.102 acessos por dia. Bem, então, no próximo vídeo, nós vamos fazer a review dele no pendrive. Depois da review, nós vamos fazer um outro vídeo. Dividir o HD pelo Windows e dividir o HD pelo Linux. Nós vamos fazer das duas formas. Só que eu vou instalar num outro HD, onde só tem o Windows instalado. Tem menos perções, é mais fácil. Porque esse aqui eu tenho vários Linux instalados. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.